Dell Inspiron 153000, esse aqui é o modelo 153511, mas existem outros modelos, ao longo dessa semana eu vou falar, cada dia eu vou falar sobre um, são 6 modelos diferentes, tem com o Intel, tem com o AMD, então nesse aqui vai ser, no caso no dia de hoje vai ser o 153511, espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. O processador, ele tem um Intel Pentium Gold 7505, são 2 clores, 4 threads, clock base 2.0, vai até 3.5, TDP médio de 15W, então vai ser bem econômico, vai gastar bem menos energia, foi feito no primeiro trimestre de 2021, tem uma nota de 5.289 pontos, vai servir para a maioria das pessoas que querem uma máquina leve, uma máquina de entrada, custo-benefício, digamos assim. Pessoal, se você gosta desse conteúdo sobre notebooks, se inscreva aqui no canal, todos os dias, segunda a sexta, às 7 horas da noite, tem vídeo novo, assim você fica informado com as novidades do mercado. Dimensões, ele tem 35,85 de largura, 23,56 de profundidade, 1,75 de espessura e 1,85, então ele é bem leve, bem compacto, para quem está estudando, quem quer levar na faculdade, perfeito, ou quem tem uma empresa e precisa de atividades básicas, também está show de bola. Tela, ele tem uma tela Full HD de 15.6, antireflexiva, Full HD, como eu já falei para vocês, painel tipo WVA, então seria similar ao IPS, tem uma boa qualidade, frequência de 60 Hz, brilho 220 nits, contraste de 600 para 1, a cor dele aqui, segundo o NTSC é de 45%, e o tempo de resposta de 35 milissegundos. Placa de vídeo, ele vem com uma Intel Iris Xe Graphics G4, tem uma nota de 2.842 pontos. Como referência, eu deixei aqui uma GTX 1650 de 4 GB, que é uma dedicada, ela tem 9.201 pontos, só para você ter uma referência aqui, com relação à potência da placa. Câmera e áudio, ele tem uma câmera HD de 1.280x720, seria 720p, de 30 fps, o áudio são dois alto-falantes de 2 watts, então aqui vai ter um áudio bem ok, não espere coisas espetaculares. Memória, ele tem 4 GB de DR4, 2.666, também serve a 3.200, caso você queira, são dois slots, então você pode colocar ali 8 mais 8, ou 1 de 16, ou 2 de 4, ou no caso aqui que tenha 1 de 4, então ele vai até 16 GB. Armazenamento, então ele tem um SSD de 128 GB, que vai até 1 TB, PCI Express MVME 3x4, e só tem esse, não tem outro slot, porque a bateria dele é maior, então nesse modelo não tem a possibilidade de colocar um SSD sólido, por exemplo. Tem alguns modelos que tem. Caso você queira conhecer mais essa máquina, eu vou deixar um link na descrição. Lembrando que sempre quando você adquirir qualquer produto, como é o link, você ajuda demais o canal. Teclado, ele tem um teclado de membrana, tá? Chiclete, layout brasileiro, com teclado numérico, retro-luminado em branco, tá? Tem leitor de impressão digital, e é compatível apenas com o Windows, o leitor de impressão digital, tá? Então, essa versão aqui é Linux, se não me engano, então você tem que dar uma conferidinha ali, certinho, se essa versão vai vir com o leitor de impressão digitais, tá? Bateria, ele tem uma bateria de 4 células, 54 watts hora e o carregador de 65 watts. Portas e conexões, eu vou seguir a ordem que está aqui no desenho, tá? Primeiro o leitor de cartões, SD, depois vai vir uma porta USB 2.0, um conector de áudio P3, que seria microfone e fone de ouvido, a tomada de energia, HDMI 1.4, USB 3.2 e também USB, mais uma USB 3.2, né? Então aqui ele tem o 6 é um USB 3.2 e o 7 também é um USB 3.2, tá? Wi-Fi é o 5, e com relação ao Bluetooth, no manual dele ali fala de 4.1 a 5.2, então eu fiquei na dúvida aqui, eu achei melhor não colocar, tá? Mas é provavelmente que seja o Bluetooth 5 também, né? Mas ali vai de 4.1, tem o 5.2, 5.1, 5.0, então eu não achei realmente melhor não colocar, mas qualquer coisa também dá para perguntar para o suporte na hora de comprar, né? Exatamente qual que é o Bluetooth que vem nesse modelo. Quais programas que vão rodar nessa máquina, tá? Vai rodar Word, Excel, planilhas, vai rodar abas do Chrome ali, não muitas porque tem 4 GB, Netflix, Photoshop não vai rodar, se quiser usar um Premiere também, um XD, um Lightroom, programas mais pesados, não vai rodar, tá? Ele vai apanhar e não vai ter um desempenho decente, digamos assim, né? Você até consegue instalar eles, mas na hora de usar vai engasgar, você vai passar raiva, tá? Um Corel vai funcionar, um Corel, se você quiser usar um Corel aqui, ele vai funcionar. Esse notebook é para programas mais leves, tá? Não é para usar programas pesados. Existem versões dele que tem mais potência, né? Que eu vou trazer ao longo da semana. Aí sim vai ter realmente mais potência, você vai poder usar programas mais pesados. Se você tem alguma dúvida com relação a essa máquina, se eu não me engano essa máquina vem com o Linux, tá? Eu vou deixar aqui na hora de edição, eu vou deixar aqui o sistema operacional que vem nela, tá? Vou deixar aqui marcado aqui no texto. Porque se ela vem com o Linux, você vai ter que instalar o Windows, então tem que verificar certinho, né? Daí depois de comprar, colocar o Linux. Mas mesmo que venha com o Linux, você vai conseguir usar várias abas ali do Chrome e tal, ou do sistema, eu não sei qual a versão que você vai usar do Linux, né? Enfim, quais games que vão rodar nessa máquina? Vai rodar ali um Monopoly, um Free Fire, um CSzinho, mas bem no básico, tá? Joguinhos bem leves, tá? Joguinhos bem básicos mesmo, porque ali a plaquinha é bem fraca, tá? Você até consegue colocar eles ali, os jogos, só que tem que baixar a qualidade, né? Então tem que deixar mais baixo para poder ter um desempenho de 30 FPS ali. Mas dá para jogar vários joguinhos ali, dá para você se divertir, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar mais dois cards aqui, caso você queira continuar assistindo esse conteúdo. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri